Esse é o Track IR, a gente movimenta a cabeça, me explicando, o Track IR é uma câmera virtual, ela fica comprada ali no computador, ali em cima, no monitor, e o transmissor, umas hastezinhas aqui refletivas, que fica no boné, o Track IR, esse é o Track IR 5, eu acho que já tem o Track IR 6, 7 eu não sei não, mas 6 eu acho que eu já vi, sim, já sim, porque me lembro. Ele é bom, porque você não precisa botar o volante, né, para comandar a câmera, você tem acesso a todos os ângulos, né, vamos ver aqui, vai cair na estrada para poder mostrar melhor, bom, mas é fácil, né, aqui, aqui, olha, posso olhar para o lado, basta eu olhar, que a câmera do jogo vai junto, para cima também, para cima, para baixo, onde quiser, para trás, fica mais fácil de, de pilotar, ou dirigir, né, pilotar, porque eu estou acostumado com avião, estou acostumado com flight simulator, é, fica mais fácil de, de dirigir, assim, você não precisa se preocupar com, com botões, né, para, para as direções, você pode, você fica solto, fica tranquilo, fica solto. E aí, a versatilidade, é um ótimo negócio. No começo, no começo, a gente vai, e, e se, se rola um pouquinho, até com a configuração, mas, depois a gente, acostuma com o que eu tinha acostumo, depois que pegar a configuração correta, não correta, não, mas a configuração, a melhor configuração, aí fica bom. É só show. Cara, tá, vamos pegar esse negócio aqui, hein, poxa. Vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá. Para de cá, que eu acho que é melhor. Ok. Isso, agora vamos lá de lado mesmo. Vamos pegar o negócio. Vamos lá de lado mesmo. Vamos lá de lado mesmo. Pegou, né? Pegou! Pegou, agora vamos embora, hein? Dá uma olhadinha na carga, né? Aí a carga. E fora, não funciona. como funciona, tem que ir no botão mesmo. Não pega um botão, do ajuste, que eu vou... para a tecla. Let's go! Aquele é onde está o portão? Está aqui, né? Aquele é o portão daqui, né? O que eu queria mostrar é isso aí, né? Para aqueles que não conhecem ainda, é resolver aí se vai ter... se vai querer ou não, né? Eu gosto, é muito prático, né? Nossa. E o top-line, que brincanagem, vamos top-line mesmo, né? Agora que eu vim com o top-line, porque eu fui quicado do jogo, porque fiquei parado muito tempo. É... É o multiplayer, só o multiplayer. Se ficar muito tempo sem se movimentar, a gente é... quicado do servidor. Ou... expulso, né? Quicado seria um tipo expulso, né? A palavra expulso é um pouquinho forte, né? É... Afastado, tirado, né? Até porque eles entendem que quando a gente está muito tempo parado, é porque a gente está perto do jogo, perto do computador. E não é justo que a gente fique aqui ocupando uma vaga, porque tem uma vaga, um número de vagas limitado, e a gente ficar ocupando uma vaga se está jogando. Realmente não é justo. Eu concordo plenamente. Então, por isso, quando a gente fica muito tempo parado, eles tiram a gente do jogo, que é pra liberar a vaga pra outra. e não é justo. Está certo! Mais do que certo. Gravamos muito tempo, não, porque o vídeo não ficar muito grande, né? Vamos ter que cortar essa porcaria depois. Quanto isso aqui é? Isso aqui é quanto? 11 horas, esse? Não, 11 horas, não. Quanto que é isso aqui? Não sei quantas horas, não. Essa carga é quantas horas? Isso é pouca, porque é baratinho. 25 horas? 25 horas! Quem? Essa carga é de 8 mil euros, 25 horas. Por exemplo, por causa da barca, né? A barca, ela consome bastante tempo, ou reduz, né? Bastante o tempo de viagem. O tempo é de 25 horas, mas daqui a pouco a gente só precisa mesmo de 3, 4 horas, porque o resto é feito em viagem na barca. Vamos nós, 105, 104, está devagar, hein? Eu estou com medo do que eu estou falando. Vamos lá, vamos acelerar. Aeroporto, aí. Esse cenário, eu estive checando ele no Google Map, e ele é realmente um cenário mais ou menos fiel à realidade. Esse aeroporto que passou aí, ele realmente existe. Já chequei. não me lembro se foi esse ou se foi outro, mas realmente o cenário é real. Claro, não deve ser tudo. O cenário, né? Deve ter mais ou menos as coisas, ou seja, deve ter as coisas mais ou menos importantes, né? Como aqui no Brasil. Tem o Maracanã. Não, não. Nesse jogo, nosso jogo aqui ocorre na Europa. É, mas no Flight Simulator tem o... é o mundo todo. É completo. O grupo completo. E no Rio de Janeiro tem o Maracanã, tem a Igreja da Candelada, a Igreja da Candelada, Tem a Catedral. A Catedral metropolitana. Tem... O que mais? Aterro do Flamengo até a pessoa de coisa. Lembrando que esse jogo aqui é multiplayer, mas a gente não está vendo ninguém na estrada, quer dizer, ou seja, a gente não está vendo ninguém na estrada porque o jogo é multiplayer. E... eu estou jogando no modo multiplayer, mas offline. Então, eu não vou encontrar ninguém por aí. Eu sou um viajante solitário. e eu não vou parar o vídeo. This is very good. Eu já mostrei o track air, eu não adoro de outro lado, bradinha para cima, bradinha para baixo, para o outro lado, né? Eu já te mostrei o que eu queria já. Então, eu vou dar uma paradinha aqui. Eu vou parar o vídeo, senão ele vai ficar muito grande e depois, como é que eu vou ocupar um vídeo terrivelmente grande. Paremos. Muito bem. Acionamos o freio de mão. Perfeito.